Olá, meu nome é Débora Coll e o NBR Entrevista está no ar. No programa de hoje nós vamos falar sobre o centenário da morte de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o barão do Rio Branco, considerado o patrono da diplomacia brasileira. Sobre o assunto eu vou entrevistar o coordenador executivo do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, embaixador Manuel Gomes Pereira. Tudo bem, embaixador? Tudo bem, muito obrigado por esse convite, é uma oportunidade importante para nós de falar sobre o nosso patrono, o barão do Rio Branco. Nós aqui agradecemos a sua presença. O barão do Rio Branco era extremamente popular e conhecido como um exime articulador. É verdade. Como que o Ministério das Relações Exteriores pretende comemorar esse centenário? Bom, nós estamos fazendo uma comemoração que vai durar praticamente o ano inteiro. Ela começou no dia 10 de fevereiro, que é o dia do centenário da morte dele, com uma sessão solene no Itamaraty, que constou de um discurso do ministro Antônio Patriota, de uma palestra sobre a vida e a obra do barão, o lançamento do selo comemorativo e da abertura de uma exposição sobre a trajetória de vida do barão, que focaliza a sua vida, o barão na cultura popular e o adiamento do carnaval. Diz que ele morreu e o carnaval foi adiado. E naquele ano de 1912, houve dois carnavais. Na verdade, o que aconteceu é que o prefeito do Rio de Janeiro adiou o carnaval dos clubes. Ele não deu autorização para o carnaval dos clubes, porque estava no período da morte do barão. Então, esse carnaval passou para abril. Houve o carnaval de rua em fevereiro e depois houve o carnaval dos clubes e o de rua de novo em abril. Foi o ano com dois carnavais. Então, todo mundo gostou, né? Seguramente. E essa exposição vai até quando? Vai até 11 de março. Domingo, 11 de março. E o que tem nessa exposição? Bom, essa exposição, nós apresentamos os painéis, apresentamos a vida dele, em primeiro lugar, toda a vida dele, o trabalho dele como negociador das nossas fronteiras. O barão foi o desenhista final do mapa do Brasil. Ele era conhecido, ele foi apelidado por Rui Barbosa de Deus Términos. Foi o Deus que terminou o território do Brasil. Nós tivemos, ele negociou com países estrangeiros em três ocasiões. Com a Argentina, foi reconhecido o nosso direito ao território de Palmas, que é no oeste de Santa Catarina. Com a França, nós negociamos a questão do Amapá. E um pouco, mais ou menos metade do atual estado do Amapá, e uma faixa de terra que se estende para o oeste, até Roraima. Essa era uma terra que era pretendida pela França. E a terceira questão, nós negociamos com a Bolívia, o que é hoje o território do, hoje o estado, perdão, o estado do Acre. Isso um detalhe sem, tem uma gota de sangue, né? Não, nós não tivemos, nem nós não perdemos, nem nós, nem os nossos interlocutores perderam uma gota de sangue nessas negociações. Então, ele consolidou para o Brasil, através de negociação diplomática e argumentação jurídica, cerca de 12% do atual território do Brasil. Cerca de mais ou menos 900 mil quilômetros quadrados. Em termos de Europa, isso dá duas vezes o território da França. Então, ele era um excelente articulador. Um excelente articulador. E é exatamente esse cuidado que nós temos com o nosso passado. Ele foi declarado patrono da diplomacia brasileira. Se reflete no futuro. Quer dizer, o trabalho que ele fez há um século, há pouco mais de um século, inspira hoje a diplomacia brasileira na defesa dos interesses nacionais. Agora, as comemorações não vão terminar por aí. Elas vão até outubro. Vão até outubro. A ideia é um pouco essa. Nós vamos ter ainda o relançamento das obras dele, que foram lançadas em 45. São 10 volumes. E para esse relançamento, nós pusemos... Ele foi um excelente jornalista. Nós pusemos os artigos de imprensa, encontramos os artigos de imprensa que nós encontramos, defendendo as posições dele, defendendo outros... Expondo outros pontos do interesse nacional, nós estamos publicando. Nós vamos fazer também uma exposição que vai se abrir no dia 15 de março, uma exposição de caricaturas. O barão, tipo, alto, corpulento, careca, de bigodes, ele era muito popular para caricatura. Então, ele mesmo fez uma coleção de cerca de mil caricaturas durante o período que ele foi ministro. Ele foi ministro quase 10 anos. Então, nós estamos publicando essas caricaturas, apresentando essas caricaturas numa exposição. Então, com isso, a gente mostra um pouco o barão, a veia popular. Os caricaturistas com ele sempre foram muito carinhosos. Quer dizer, com toda a arte da caricatura, ele era uma pessoa extremamente popular e muito querido, até dos próprios caricaturistas. As caricaturas, então, são sempre muito gentis com ele. São sempre muito amáveis. Vamos ter ainda alguns com entidades parceiras. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras vai fazer um ciclo de palestras sobre o barão a partir de acadêmicos de hoje. Os acadêmicos hoje vão apresentar palestras sobre o barão. E ele foi presidente do Instituto Histórico. Ele foi membro do Instituto Histórico desde 22 anos. Ele começou a escrever muito cedo. E acabou, morreu, quando morreu, era presidente do Instituto Histórico. Ele foi 45 anos membro do Instituto Histórico. Então, também vai se fazer uma sessão magna do Instituto Histórico em outubro, que é o último evento. Vai se fazer uma sessão magna do Instituto em homenagem a ele. Quer dizer, nós temos aí uma série de, uma celebração durante todo o ano. Ah, me esqueci de uma coisa. Foi aprovada em outubro uma lei que autoriza a inscrição dele no livro dos Heróis da Pátria, no Panteão, ali na Praça dos Três Poderes. Então, nós vamos também ter a inscrição dele. E, só lembrando uma coisa curiosa... Isso vai ser a partir de quando? Isso deve ser em junho. Em junho. Em junho, é. Há alguns detalhes técnicos de obras lá no Panteão que nós vamos... Isso vai ser atrasado um pouco para junho. Não há problema porque vai ser durante o ano do centenário. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. Que eu saiba, o Brasil é o único país que tem um diplomata como herói nacional. Geralmente, os heróis nacionais são de outras profissões, de outras atividades e tal. Nós não. Nós temos um grande herói nacional como um grande herói nacional, um diplomata. Que é seguido até hoje, né? Que é, exatamente. Que é homenagem até hoje, né? Nós temos... É o único cidadão brasileiro, se não me engano, que está na moeda do real, né? Naquela moeda de 50 centavos do real é o efígio do Barão do Rio Branco. Aliás, o Barão do Rio Branco esteve no dinheiro nacional desde os anos 20. Quer dizer, 15 anos depois da morte dele, ele entrou como efígio para a nossa moeda, para as nossas notas, no caso. E até hoje, ele continua, quase um século depois, ele continua representado. Agora, os legados dele são muitos, né? Inclusive, a própria presidenta Dilma disse que ele foi o desenhista das fronteiras brasileiras por meio das articulações, das negociações, né? Exatamente. Eu acho que é o grande mérito dele. Ele nos deu uma diplomacia muito prudente, muito corajosa, mas muito prudente, sem alarde. A diplomacia brasileira não é a diplomacia de alardes. Nós fazemos, trabalhamos com prudência, com tranquilidade. Isso é muito dele. Ele tinha uma frase que dizia, não há nada mais ridículo de que o diplomata cantar vitória. Então, nós trabalhamos com muita tranquilidade. Isso é um dos legados que ele nos leu. O Barão é muito moderno. Ele é muito moderno, sob esse ponto de vista. Ele nos ensina, até hoje, a trabalhar. E ele era uma pessoa espirituosa, né? Era. Ele tinha todo um gosto pelo humor. Bom, haja vista a questão das caricaturas. E ele era uma pessoa muito popular. Ele andava pelo rio a pé, naquela época não era fácil. Ou era carruagem os carros. Ele tinha carro, mas para representação. Mas ele andava pelo rio e as pessoas falavam com o maior respeito, com carinho, essa coisa toda dele. Há descrições desses passeios dele pelo Rio de Janeiro. Também tem um detalhe importante, que ele foi ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Durante o mandato de quatro presidentes, que foi o Rodrigues Alves, Afonso Pena. Afonso Pena morreu, o Nino Pessanha entrou e depois Hermes da Fonseca. Ele foi um ministro, quer dizer, ele era uma unanimidade nacional. Ele chegou a ser proposto, num determinado momento, para ser candidato à presidência da República. Mas ele tinha uma coisa, que ele, quando foi, ele chegou ao Brasil para ser ministro, ele dizia que tinha aceitado o cargo de ministro, porque ele achava que a política externa não era questão de partidos, era uma questão de Estado. Então, ela passava, quer dizer, os partidos se alternavam no poder, mas os interesses nacionais, os grandes interesses nacionais eram permanentes. Então, ele queria continuar trabalhando nesses interesses nacionais. Ele não queria estar na luta, na luta política, nessa movimentação toda. Ele queria, era poder estudar e trabalhar nessas questões que interessavam o Brasil. E no caso dele, especificamente, ele veio e já entrou no ministério para resolver o problema do Acre, que era um grande problema na época. Então, vale a pena a pessoa ir à exposição para conhecer mais da personalidade do Barão do Rio Branco? Eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante mais do que isso. Possivelmente, a minha geração já tenha escutado sobre o Barão, já saiba muito sobre o Barão. Essas exposições, o programa foi muito, o programa do Centenário também, sempre que possível, foi focalizado para atender as novas gerações. São os alunos de ensino médio, os alunos de início de faculdade, que ainda estão aprendendo a história do Brasil, ou têm interesse na história do Brasil. É uma exposição que está muito bem organizada. O curador foi um colega nosso, o ministro Luiz Cláudio Vilafan, que é doutor em História, e que organizou aquela exposição com muito carinho. Então, eu acho que vale a pena que as pessoas vão, passam lá meia hora, veem, escutem. Tem um áudio com o discurso dele, quando ele exatamente recusou a ser presidente da República. Tem um áudio, tem o dobrado do Barão do Rio Branco, que eu sou péssimo cantor, não vou fazer, mas passando e escutando, vão saber qual é o dobrado do Barão do Rio Branco. Vamos repetir o horário? Vamos, todos os dias, portanto, de segunda a domingo, inclusive feriados, de 10 da manhã às 5 da tarde. Todos os dias, até o dia 11 de março. Teve na década de 70, um programa humorístico que falava, lá vai Barão. Exatamente. Isso era relacionado. É, é um programa do chamado, o Planeta dos Homens, que tinha um quadro chamado Lava e Barão, que as pessoas falavam de uma situação em que a pessoa ia ter um grande gasto. Um turista pegando um táxi no Rio de Janeiro, aí o taxista dizia, olha, 50 dólares, por exemplo. E quanto é que 50 dólares? 50 dólares são mil cruzeiros. Naquela época, nos anos 70, a nota de mil cruzeiros tinha a efígio do Barão. Então, o turista puxava e dizia, lá vai Barão. Quer dizer, já estava pagando, tinha o Barão ali. Então, tem ali uns três ou quatro quadros desses que a gente põe, exatamente para mostrar como o Barão era popular, porque isso tudo já é uma referência à época dele. Quer dizer, que diziam que ele dava recepções e tinha que receber mesmo dignitários estrangeiros, chefes de Estado. Vieram duas ou três vezes, vieram presidentes da Argentina, delegações uruguaias e tal. Então, as pessoas diziam que o Itamaraty gastava, então dizia, dinheiro haja seu Barão, quer dizer, para manter a política externa. E esse quadro, então, é um pouco a retomada dessa ideia do ponto de vista humorístico. Lá vai Barão. Embaixador, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço, eu é que agradeço muito. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi nosso, obrigada pelas informações. De nada. Eu conversei com o coordenador executivo do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, embaixador Manuel Gomes Pereira, que falou do centenário da morte de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. Para mais informações, acesse www.itamaraty.gov.br. Para rever esta ou outra entrevista do programa, entre no www.youtube.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.